Marcelo Oliveira enfrenta as polêmicas e questionamentos sobre ser considerado o pior técnico da época. Neste vídeo, ele oferece uma perspectiva honesta, explorando os desafios e estratégias para lidar com as críticas. Inscreva-se agora para participar dessa conversa franca e descobrir a verdade nos bastidores do futebol. Foi o melhor time que você já treinou? Olha, foi um time excepcional. A gente ia para o campo com a certeza de que ia ter muita coisa boa, que todo mundo ia correr e que tecnicamente o time ia responder. Às vezes levava um outro gol que poderia ter sido evitado, mas sempre estava fazendo. Fazia dois. Agora o Curitiba de 2011, ele atropelou todo mundo lá dentro do Couto Pereira. Acho que o Atlético foi 3 a 0, o Cruzeiro foi 4, o Palmeiras 6, o Botafogo 5. Esse era um time também muito... Fala, fala o que foi para a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil. Foi. Nós perdemos para o Vasco de 1 a 0. E teve polêmica no segundo jogo. Nossa senhora. Nos dois. Nos dois. O outro, o Palmeiras também. O Tcheco dá um corte no jogador do Palmeiras lá no primeiro jogo. O cara dá um rapa nele e o juiz mandou a seguir. E o Dedé, que até brincava muito com o Dedé, e o Fernando Praes, porque eles eram os jogadores do Vasco. O Fernando Praes, no segundo jogo contra o Vasco lá, ele deve ter ficado fazendo cera, assim, pelo menos enrolado uns 12 minutos. E o cara não fazia nada, cara. E o Dedé, no final do jogo, a gente precisava de um gol, porque estava 3 a 2. Nós ganhamos uma e perdeu a outra. Só que naquela época... O qualificado. O qualificado. Aí o Marcos Aurélio, o nosso meia, meteu uma bola por trás do Dedé, o Leonardo, que é mineiro aqui, que jogava de centroavante lá. Ia pegar para fazer o gol e ele meteu a mão aqui por trás, na camisa, no peito, e o juiz mandou tocar, cara. Assim, uma coisa absurda. Aí o Dedé dizia, não, foi nada. Nem toquei nele. É, mas essas coisas estão acabando, né, gente? Porque já aconteceu muita coisa estranha, né, e no tempo que eu jogava mais. Mas agora o VAR, eu acho que com toda dificuldade que às vezes a gente tem de tempo, ele corrige muito esse tipo de coisa. Imagina o impedimento aí, quantos gols que já anularam ou fizeram. Mesmo com esses erros, né, Marcelo? Você acabou ficando taxado aí de um treinador que fazia grandes campanhas, mas chegava na final e não conquistava o título, né? Porque no final das contas foram quatro vice-campeonatos de Copa do Brasil. É, vamos lá. Quando você começa a Copa do Brasil, quantos times tem? Era 64 agora 128. Aí você chega a final. Aí você chega a final cinco vezes, com quatro times diferentes. Você chegou a cinco finais? Cinco finais com quatro times diferentes. Ele é campeão uma vez, é campeão lá do Palmeiras. Então, você chega lá e aí você deixou para trás 62 ou 82 e agora 100 e poucos. 100 e poucos. E aí você passa para o mata-mata, pô. Tudo é mata-mata. Depois das primeiras rodadas, depois tudo é mata-mata. E como é que você é mal de mata-mata? Então, você imagina os outros 80 e tantos técnicos, então. E nesses outros tinha Vanderlei, tinha Filipão, todo mundo. É, Muricy. Não é. Você vai na final, você pode perder ou pode ganhar. Agora, quando existe uma má fé, aí a chance de você perder é maior, né? Ou é o caso que aconteceu com o Palmeiras. Falando aqui dentro desse assunto aí e juntando aqui o Cruzeiro de 13 e 14. É um time que foi o primeiro adversário a ganhar de todos os outros no Brasileiro. Números históricos, conquistas relativamente tranquilas as duas, 10 pontos de frente nos dois anos. E teve aquele problema que não ganhou aquele mata-mata contra o Atlético. Então, a torcida lembra muito do bicampeonato, dos títulos, daquela geração histórica, que dá saudade até hoje, principalmente hoje dá saudade, né? E aquela final para o Atlético e realmente o Cruzeiro não teve chance. O Cruzeiro jogou... O que foi aquilo? Foi cansaço? Foi que o time do Atlético era melhor mesmo? Isso é normal? O que houve? Acho que o Cruzeiro estava cansado na quarta do Goulart. Aqui, não. Os times que vão bem no calendário brasileiro, o Cruzeiro foi bem lá. Naquela época jogou acho que 80 jogos, 70 e tantos, quase 80 jogos, que é um absurdo, né? A pessoa, na Europa joga também. Um dia o cara falou comigo, eu falei, então vamos ver. Aí dava uma diferença de 15 jogos. Eu falei, meu amigo, 15 jogos são dois meses e meio, três meses. Muito coisa. E não só isso, né? Na Europa você tem deslocamentos muito menores. Na Europa isso é normal, o cara aceita essa reserva na competição, na outra aqui, dá um rolo do caramba. O cara fica com a cara fechada. E você não tem que sair de Porto Alegre e ir direto para Recife e voltar para Belo Horizonte? Então você tem, primeira coisa, os clubes que vão bem, eles chegam ali próximo do final do ano, estão disputando Copa do Brasil, estão disputando Libertadores, estão disputando brasileiro e tal. E nós vimos de uma recuperação do início do brasileiro e depois ficamos no primeiro lugar, na liderança e estão levando, cara. Aí encosta, no primeiro campeonato foi o Botafogo e no segundo São Paulo. Chegou o ponto assim, quando a gente foi campeão, nós tivemos um empate aqui e aí a imprensa brasileira toda, a maioria, pelo menos o de fora, diziam que aí o São Paulo vai passar porque o atleta tem que pegar o Santos e depois vai pegar o Grêmio fora e o São Paulo vai jogar em casa. Então é agora que vai dar, que o São Paulo pula na frente. E você está, porra, mobilizando para aquilo o tempo todo, meses e meses e meses mobilizando. Aí vem Copa do Brasil, você tem que jogar de vez em quando. Aí tira três jogadores ou dois para descansar, para não machucar, para você seguir, porque o brasileiro você já está à mesa, você tem um campeonato de sete, oito meses. Aí vem a Copa do Brasil e Calioco foi Atlético Cruzeiro. E nós fomos campeões na quarta-feira e jogou. No domingo, jogou na quarta-feira. No domingo ganhou o campeonato vencendo o Goiás. Lava para pôr. Numa chuva. Numa chuva torrencial. Torrencial de virada. O jogo do Goiás correu como, acho que foi o time que mais correu no jogo. É um jogo difícil. E aí você tem o jogo lá, cara. E o Atlético ficou descansando. O Atlético ficou descansando para jogar com o Jardim. Deu uma diferença física no jogo, assim, absurda. Eles saíam na frente, na arrancada, saíam na frente. Então eu acho que isso aí explica um pouco disso. Não deu para jogar com a mesma qualidade, com a mesma intensidade os dois jogos. E vamos lembrar, o Atlético tinha um ótimo time. Também. Não foi o que você perdeu para um time que não... Não era um time qualquer. O Atlético tinha um ótimo time. Então é o time remanescente do título do Aniversadores do Aniversário. Muito bem treinado pelo meu amigo lá, meu ídolo lá, o Levi Kup. Levi Kup. Grande Levi Kup. Agora, Ed Carlos também falou de Levi Kup. Falou dos personagens mais divertidos. E aí, o que você vai ter que dar? Que você vai ter que dar?